O Diário do Atirador tem uma plataforma de cursos online onde você vai ter acesso à nata do nosso conteúdo, especialmente aí no que tange ao treinamento de fundamentos do tiro dinâmico, que é o que mais interessa para que você possa evoluir a sua performance gastando pouco e treinando com inteligência. Então te convido a conhecer a plataforma, entra lá e bora para o nosso treino de hoje. Fala galera, beleza? Parte 2 aqui em Tucuruí. Temos mais algumas armas diferentes. TX-22, calibre 22. Essa aqui eu vou tentar com 5 tiros, tá? Vamos lá, 60 metros. Fista quente. Acho que vai pegar bem fraquinha, tá? Tem que ficar atento ao barulho. Pegou. 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 5 tiros. Pegou 2, né? Pegou 2. 2 ou 3? Glock, motherfucker. Com red dot. Cadê? Está desligado? O cagado está errado. Pegou 2 já. Tem mais um? Tem, foi 3 que eu volto. Passou acima do ombro ali, do lado. Tetei na cabeça. Puminha. Está carregada já? Não, aqui ó. Puminha 38. Puminha 38. Vamos lá, essa aqui não deve ser muito difícil mesmo. Vamos lá. Essa não está travada. Cadê a trava dela? Fácil. Essa aqui é moleza. Agora vamos com a minha aqui. A minha eu vou fazer do saque. Quem está com o timer aí? Aqui. Vamos lá. Cadê o do pronto? Pronto. Tem mais. Pronto. 2,07. Está aqui a 60 metros. Está bom. Está ótimo. Está bom para caralho. Aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Galera e a galera de Tucuruí. Filma a galera aí. É nóis, pai. Obrigado pela receptividade. Tamo junto. Espero voltar outras vezes aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve e compartilha. Até a próxima.